Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal da Diálogos do Sul. Eu voltei de férias, como vocês podem perceber, voltei repaginada, cabelos novos, mas logo vocês se acostumam, vai ficar tudo bem, tá bom? Então, hoje nós estamos aqui com a L. Delena, que é da União Nacional dos Estudantes, da Uni, e a gente vai conversar um pouco sobre a questão da educação no Brasil, sobre as lutas que o movimento estudantil está travando, as lutas que estão sendo travadas pelo movimento estudantil, nesta conjuntura brasileira, e eu peço que você se inscreva no nosso canal, que você ative o sininho de notificações no YouTube, siga, acompanhe a gente nas redes sociais, a gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, então, para receber nossos conteúdos pelo WhatsApp, tem todas as informações aqui embaixo, tanto no YouTube quanto no Facebook, tem aqui as informações, você recebe nossos vídeos, recebe nossos conteúdos, reportagens, análises, tudo aí. E quero lembrar vocês também, coisa que é muito importante, que para a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade, continuar trazendo entrevistados interessantes para falar com vocês, para trazer novas ideias, a gente tem uma campanha de financiamento coletivo no Catarse, que é www.catarse.me.com.br. Esse financiamento é o apoio das pessoas, da nossa audiência, que nos ajuda a fazer isso acontecer, a comprar equipamento, a pagar salário, a comprar água, a fazer tudo isso. Então, se você tiver condição, pode ajudar com pouco, pode ajudar com muito, pode ajudar com um montão, mas o importante é colaborar, porque a gente sabe que uma imprensa livre, independente, é fundamental, como a gente tem visto aí com os fatos recentes da Vasa Jato, por exemplo, no país. Bom, dito isso, vamos lá para a nossa conversa hoje. Elida, muito obrigada por ter aceitado vir aqui conversar com a gente. Bem, para começar, eu gostaria que você desse um panorama para a gente, sucinto, se possível, de como está a questão hoje da luta da UNE, porque a UNE tem sido uma das entidades mais atacadas por esse governo, né? Então, virou assim, quase um palavrão, ah, da UNE. Então, como que é? Como vocês estão tratando isso? Quais são as lutas principais que vocês estão travando hoje? Bom, a UNE é uma entidade de representação nacional dos estudantes, tem mais de 80 anos de história e não é de hoje também que trava importantes lutas, né? Os estudantes, a juventude brasileira tem uma participação muito protagonista, muito ativa em momentos políticos, enfim, como esse que a gente está vendo agora, de mais encerramento, de mais disputa da sociedade, né? E desde das eleições, né, do ano passado, 2018, que a gente vinha denunciando, né, qual era o projeto que estava colocado nos projetos políticos que estavam sendo apresentados nas candidaturas, né? Então, a UNE, no segundo turno, apoiou, né, formalmente a candidatura de Haddad por compreender o que representava o projeto na candidatura de Bolsonaro, que acabou sendo vitorioso, né, a todo um contexto político, né, social que envolve essa vitória, mas que desde lá a gente já denunciava também o que é esse projeto, né, de uma... e aí tem a ver com a movimentação internacional, né, tem a ver com a recomposição do imperialismo no continente latino-americano, né, da crise mundial, enfim, que precisa recompor as suas taxas de lucro, então, né, renovam as suas ofensivas aqui no nosso continente, né, no sentido de explorar as nossas riquezas, de pegar as nossas riquezas pra levar pra outros países, enfim, super explorar os trabalhadores do nosso país e é, na verdade, isso que a gente tá vivendo, né, a recomposição do neoliberalismo, assim, né, a diminuição da capacidade do Estado também de intervir na realidade, etc. Então, e nesse contexto se insere também a educação, né, e pra que isso seja possível, né, há também uma ofensiva contra a organização dos trabalhadores, por isso que é preciso criar, né, um ambiente também mais conservador, e é por isso que a gente vê ideias, né, mais conservadoras que a gente, há alguns poucos anos atrás a gente não via com tanta força na sociedade, né, então, é, não é à toa esses ataques, né, ideias mais conservadoras, mais racistas, machistas, né, enfim, porque precisa criar esse clima na sociedade, né, de que os trabalhadores sejam contra, né, que a classe trabalhadora sejam contra essas ideias pra que eles não queiram se organizar e não entendam o que de fato significa a implementação dessa agenda neoliberal no nosso país. E a educação é também um processo de disputa política importante na sociedade, né, quando se acirra essas contradições, a luta política, enfim, as elites dominantes precisam de um, de ferramentas, né, de controle ideológico, e a educação vem um pouco nesse sentido, assim, né, então, disputar os conteúdos, né, da implementação desse programa conservador também na educação, né, por isso que a gente vê o escola sem partido, a reforma do ensino médio, né, mais recentemente também os ataques à universidade, então, um processo amplo, né, não só às universidades brasileiras, mas também na educação básica, né, então, são ataques tanto do ponto de vista do financiamento das escolas, com os cortes recentes que nós temos assistido, como do ponto de vista ideológico também, né, o escola sem partido, a própria reforma do ensino médio, que mexe também na grade curricular, nos conteúdos, que é pra isso, né, pra também virar essa nossa capacidade de, tanto de mobilização, de organização, mas de pensar, né, que a educação também cumpre o seu papel na sociedade, que é de pensar o desenvolvimento do país, é pensar os problemas e as resoluções dos problemas históricos do nosso país, assim, Então, é por isso que eles também atacam as organizações, e por a UNE ter um legado importante na luta, sempre se posicionou contra o nazifascismo, né, no próprio período da ditadura militar no país, construiu um processo de resistência fundamental, na campanha das diretas, sempre se colocou com muita força, né, nos momentos decisivos da nossa história, eles sabem tanto da nossa capacidade, que nos atacam, né, no sentido, assim. Uma das questões, não é a mais recente, mas uma das questões que gerou um amplo debate na sociedade e teve bastante rechaço foi, e também a adesão, infelizmente, foi a questão do Escola Sem Partido. Como que a UNE, não é exatamente uma questão universitária, né, do ensino básico, médio e fundamental, como que a UNE tá vendo isso, e vocês estão pensando, estão fazendo algumas ações, como que vocês estão encarando isso, pra tentar, não sei, fazer o debate na sociedade, como que tá essa questão? É, a gente acaba construindo, ajudando, que é isso, né, um debate, claro que é de interesse à sociedade como um todo, mas que, né, tem nuances diferentes pra vida universitária, assim, e óbvio que a gente estimula o debate, né, qual é a nossa tarefa também de mobilizar e de disputar a ideia da sociedade de que a Escola Sem Partido é, na verdade, tolher a capacidade de criatividade, de conhecimento. Então, acho que é um pouco dessa nossa tarefa, né, assim, então, junto com os setores de educação, os professores, a própria UBS, né, que é a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, que tem, né, acaba assumindo um protagonismo maior nessa questão da Escola Sem Partido, mas que a gente tem também a nossa tarefa de disputar, né, de denunciar o que significa Escola Sem Partido, contribuindo também nesse debate mais amplo na sociedade, de mobilização, né, e ajudar a mobilizar contra, né, o absurdo que é a Escola Sem Partido. E a gente vê agora, aí, mais recente, né, eu até fui surpreendida no retorno das férias, que eu não tava sabendo, essa questão do Futurice. Como que vocês estão avaliando esse debate e qual é a posição da UNE, como que vocês pretendem se colocar nesse debate? Bom, o Futurice, ele se coloca nesse bojo mais geral, né, de um projeto neoliberal pra sociedade que retira os direitos, né, põe em xeque a nossa soberania nacional e que a educação vai ser atacada, né, nesse sentido. Então, o Futurice é um projeto que visa, né, enfim, tem a ver também com o financiamento, porque acho que também vocês devem estar acompanhando, né, esses últimos cortes, a própria PEC 55, né, que bloqueia os investimentos durante 20 anos nas áreas sociais, estão deixando as universidades em uma situação financeira muito difícil, né, muito complicada. Então, eles apresentam esse projeto como uma alternativa de captação de recursos. Então, as universidades podem, né, ser geridas por organizações sociais, né, que têm os seus interesses, então, pra fazer processos de captação de recursos, né, e etc. Então, essas organizações sociais, enfim, tem todo um método, né, traçado de como é que cada universidade pode aderir ou não, fica por livre escolha, mas que tem as tarefas, né, o papel que cada organização social vai cumprir na universidade de, por acaso, aceitar, né, aderir, por acaso, ao projeto, assim. Então, é, na verdade, né, uma abertura das nossas universidades, um patrimônio construído, que são as universidades públicas do nosso país pra, né, iniciativa privada, né, que vai, enfim, que pode gerir os bens, né, físicos também, mas a própria pesquisa da universidade. Então, assim, é algo que quando você lê o projeto, você se assusta, né, porque ele mexe profundamente na estrutura e na função que a universidade altera várias leis, né, a própria questão da autonomia universitária, né, que tá na nossa Constituição Federal, é como é que a universidade, a própria universidade, ela que precisa decidir sobre os seus rumos, ela não pode estar subordinada a governo A, o X, aos governos que vão saindo, muito menos as iniciativas, a iniciativa privada e os seus interesses, né, a universidade tem uma função social, tem um sentido de existir, né. Então, é o futuro ser um pouco nesse contexto também da entrega total do nosso patrimônio e também de desmontar a ciência e qualquer capacidade de, né, de pensamento crítico e, enfim, que a universidade tem capacidade de produzir. Então, é um projeto bastante grave, né, assim, alguém já se colocou contra, inclusive no dia que o ministro, né, foi apresentar para os reitores, né, ele convocou uma reunião para apresentar o projeto para os reitores das universidades e dos institutos federais e a gente foi lá, né, para fazer um ato, enfim, que a gente também queria participar, queriam debater e a polícia foi lá, né, teve bastante repressão, enfim, que afirma também um pouco do caráter autoritário, né, que esse governo tem tomado, assim, em relação às opiniões contrárias, né, que ele apresenta. Então, é algo que também estamos estudando, né, debatendo, enfim, convidando estudiosos sobre a educação brasileira para a gente ir formulando também, mas que, né, é bastante grave, assim, que propõe o futuro, isso, né. Muito bem. Dentro dessa perspectiva do que a gente vê hoje acontecendo no país e tal, uma questão que teve bastante percussão, foi um texto da Eliane Brum, que falava a respeito da falta de esperança da juventude, né, então falava de uma geração sem esperança. E aí, ela focou muito na questão ambiental, né, de você pensar, pô, é meio que um caminho sem volta já a questão ambiental e a gente trazendo para uma nova geração, não sei, uma falta de perspectiva. E aí, pensando um pouco nisso e pensando nessa discussão que a gente está fazendo, falando de educação, falando de futuro, como que você avalia o cenário, o cenário brasileiro? Então, o que a gente tem pela frente, como que você encara a situação atual, né, o que a gente tem, como que vai ser o futuro, qual a perspectiva, o que a gente pode fazer? É, a juventude, ela também não está ilesa do cenário que está colocado, né, da influência que o neoliberalismo tem na vida das pessoas, né, tipo, se cada um vai cuidar do seu problema de forma individual, né, do desemprego, da falta de perspectiva que é geral, a gente tem aí uma taxa alarmante de desemprego e isso afeta muito também a vida da juventude, então, a mensagem da organização coletiva, ela é difícil, né, também assim, porque a gente está ali também sendo influenciado pela mídia, né, por tantas outras coisas, mas que, acho que essas lutas recentes também reoxigenam a necessidade, né, e o exemplo de como só a luta consegue, né, mudar o que está colocado aí, né, então, acho que a juventude cumpriu também, né, esse papel, acho que fomos protagonistas das últimas lutas de massa, né, recentes, assim, mais recentes do nosso país, né, nos colocamos de forma mais, maior, mais organizada, mais intensa contra o governo, uma oposição forte ao governo, assim, que foi nos atos de 15 de maio, 30 de maio, um grande enraizamento pelo Brasil e que a gente, enfim, acho que precisamos espalhar também essa ideia, assim, né, de como a luta pela educação, ela é central, porque ela, enfim, tem muito a cara, assim, da juventude, mas é defender a educação, é defender o país, é defender uma perspectiva de futuro também para o nosso país, assim, e que ela perpassa toda a juventude, né, então a juventude brasileira acessou, a juventude da classe trabalhadora acessou a universidade, que na década de 90 não era uma questão colocada, não era uma preocupação da classe trabalhadora brasileira e de entrar na universidade e hoje é, então retroceder em algo que foi conquistado, a gente viu que o 15 e o 30 ainda provaram que não vai ser fácil, né, então esse sentimento que só a luta muda a vida, a organização coletiva e só, né, de forma organizada que a gente vai conseguir enfrentar esse momento, construir as condições de colocar um outro projeto político para o nosso país, um projeto de nação que é a possibilidade para o próximo período, né, tem muito trabalho de base, muita organização, né, nas escolas, nas universidades, nos próprios bairros, né, que a gente também tem construído trabalho. E a gente estava dando isso para vocês, vai ter ato! Então, se quiser fazer a convocatória para as pessoas se mobilizarem para o ato. Gente, então, nesse sentido, nesse contexto, tantos ataques à educação, de tanto desmonte, a gente está convocando agora para o dia 13 de agosto, né, mais um dia de greve em defesa da educação e vamos construir atos em todas as capitais brasileiras, em diversas cidades, então, estamos construindo o processo de mobilização em todos os estados, em todas as universidades, então, ajudem também, né, a convocar e a construir essa luta tão importante, vamos mandar um recado aí para os nossos inimigos que não vamos deixar eles mexerem na nossa educação. Bom, então, está aí o recado dado, todo mundo mobilizado, ajude a divulgar essa informação, os cartazes e banners, enfim, nas redes sociais do ato, ajude a convocar, se você não puder participar, se não puder parar, ajude a mobilizar nas redes sociais, ajude a divulgar, que isso também é super importante, a gente já conversou disso outras vezes, sobre a importância que tem essa mobilização hoje nas redes, então, é importante também atuar dentro das redes, nas ruas, mas também nas redes. Bom, então, por hoje é isso, agradeço muito a sua presença, obrigada, agradeço, agradeço a sua companhia, se você chegou até aqui, peço que compartilhe esse vídeo, manda no seu grupo de WhatsApp, manda para os seus amigos, para a sua família, pai, mãe, tio, avô, sobrinho, manda para todo mundo, compartilha geral, se inscreve no canal do YouTube, ativa o sininho de notificações, segue a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, também no WhatsApp, e é isso, até a próxima, e até a próxima, tchau. e aí